Olha, já caiu meu peito de frango, entendeu? Eu tava bem sambando. Aí sabe aquele close assim, que o cara vai filmando de cima a baixo? Quando chegou embaixo, o peito de frango caiu. Aí agora eu tava lá dançando, quando me filmou, eu também caí. Ah não, olha, Tainara, pelo amor de Deus. Mas mostra que tá se divertindo. Quero saber...